E aí, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo aqui tá tudo tranquilo, tudo bem. Domingo, 7 de julho de 2019, estamos aqui na Espanha, eu tô aqui numa área de serviço, na verdade tô com o caminhão do outro lado, tô vindo da França, aí tô indo em direção ali a cidade de Oviedo, na verdade vou fazer entrega perto de Oviedo, uma área industrial. Aí eu tô aqui num lugar chamado Caviedes, bem pequeno, é um município de Valdaliga, se não estiver falando errado o nome aí, Comunidade Autônoma da Cantabria, na Espanha. E isso aqui, tô perto de uma fazenda, entendeu? Aí já tem o gado aqui, ó, estão por aqui. Já chegaram aqui perto já, mas o fara escultor não tá muito satisfeito com a minha presença, então eu não quero deixar eles, mas são bem tranquilos, já tiveram por aqui, agora eles se afastaram um pouco, parece que não gostaram muito, não tão muito pra ser filmados não. Não querem aparecer. Então, é tranquilo, sem problema, estão no direito deles, foram embora. Tavam aqui tudo pertinho. De repente, dispersaram. Acho que deve ter sido alguma ordem do chefe. Aí, tranquilo. Mas beleza, é uma região muito bonita. E aproveitei pra mostrar aqui, entendeu? Tava achando curioso aqui, quando eu estive lendo sobre o local, em 2008 a população era 239 habitantes. É, acredito que não mudou muito não. Tudo bem que são já 11 anos, mas acho que não mudou muita coisa não. Então, ainda deve estar aí, por aí, por aí nessa faixa, um pouco mais. Mas beleza. Mas foi uma curiosidade, parece que só tem três municípios, três bairros, alguma coisa assim. Então, é um lugar muito pequeno, uma comunidadezinha bem pequena, mais voltada à agricultura, essas coisas, né? Interior aí, pecuária e por aí. Aqui é uma área de serviço, entendeu? Ali é a autoestrada, né? Autovia 8, entendeu? Aqui tem as bombas de gasolina, tem o hotel. Desse lado de cá, né? No caso, do lado de cá. E é tudo muito tranquilo, entendeu? Tem poucos caminhões, parece que não é uma área de muito movimento de caminhões. Ou é a época, talvez. Entendeu? Não sei dizer. Mas, de qualquer maneira, é uma região que pertence aqui a essa área das cidades de Bilbao. Eu passei, quando eu vim por aqui, eu vim da França, né? Passei a fronteira ali, entrei no sentido Bilbao, Santander, entendeu? E vai mais pra frente, vai ao Viedo, Rijon e por aí. Aí ali eu vou fazer o descarregamento amanhã e carregar já em direção a Portugal. Vou carregar por ali mesmo, num outro polígono industrial. Mas é pra mostrar um pouco aqui da região, dessa área aqui. Que eu achei interessante, entendeu? Aqui tá o restaurante, ali na frente. O restaurante e o café. Restaurante e café. E tem o hotel. Hotel do lado aqui, também achei bacana. Ali, a princípio, o valor inicial. Eu vou ali chegar um pouco mais perto pra mostrar. Ali, tá ali dizendo o valor. Lógico que deve ser um quarto simples, né? Com certeza. Mas mesmo assim, eu achei até um preço razoável. Por ser um local turístico, tem muitas praias. A região, ela é região litorânea. Apesar daqui ser uma região um pouco montanhosa, mas por outro lado, tem as praias. Quando eu vim aí, eu já passei beirando o litoral ali, beirando o mar. Aí, ó. Habitaciones, né? Desde 20 euros. E mais o imposto, né? Mais o imposto, que é o IVA, né? É o imposto que é cobrado. Então, é um hotel simples, lógico, né? Claro, mas é de beira de estrada, de beira de autovia. Então, quer dizer que também tem isso também. Aqui, lógico, por ser uma região turística, o pessoal usa muito essas autocaravanas, né? Essas de viagem aí, né? Então, o pessoal praticamente não usa o hotel, né? Mas os outros que estão viajando a passeio, né? De carro menor, eles usam, né? Assim como os caminhoneiros também não usam, mas sempre tem o pessoal que estão viajando aí. E uma vez ou outra tem a necessidade de usar. Mas bacana. Espero que seja um domingo também abençoado a todos. Estou aqui agora, já é por volta de 12 horas. Mais ou menos, eu vi ali, era 11h40, por aí. Um horário aqui, uma hora a mais que Portugal. E cinco horas, né? No caso, a mais do que o Brasil. Mas, beleza. Quem tiver a venda aí do Brasil, vem for olhar, aí já sabe mais ou menos que... Eu vou postar talvez daqui a pouco e aí vai ter essa diferença no horário. Beleza. Aqui é a travessia. É uma travessia por cima da rodovia. Entendeu? Tem uma passarela por cima da rodovia. Eu vou aqui fazer a travessia agora. Entendeu? Aqui, ó. A outra estrada passando aí. Aqui, ó. Ela passa por baixo. Aqui, de lado, ó. Ficou pra lá a área. E aí eu tô fazendo aqui a travessia da autoestrada. Vamos subir aqui. Vamos lá, passarela. Aí, ó. Aproveitando também pra fazer uma caminhada. É bem necessário. Às vezes falta um pouco de coragem, né? Mas a gente tem que... Tem que fazer. Aí. Um pouco da rodovia. Com bastante movimento... De carros pequenos, né? Os caminhões hoje... Aqui não tem. Não tem restrição, mas em muitos lugares na Europa, Domingo, tem restrição. E tem alguma parte nas cidades maiores, né? Aqui no local mais afastado, geralmente não tem essa. Lá em cima... Não sei se vai dar pra ver. Tem uns túneis lá. São dois. No alto. E aqui é a parte que eu tô. Lá de cá. Esse lado aqui. É uma área muito arborizada. Bem... Bem legal pra... Pra ficar. O dia também... Tá ajudando, porque nós estamos aqui no verão. Na Europa. E... Tem dias muito... Estão tendo dias muito quentes. Deu 40, 42 graus. Entendeu? Já até passou disso. Então tá... Tá sendo dias... Dias bem quentes, mas... Tá bom. Eu ainda prefiro do que o inverno. O inverno é mais duro, né? O inverno é dolorido. Tá aqui o... A nossa... Nossa ferramenta de trabalho, né? Tá aí parada aí. Paradinho. Então tá aqui. Outros caminhões ali, né? De diversos... Locais. Lá tá o... Tá o restaurante. Lá em cima. Aqui a bomba de gasolina. Os outros caminhões aí. E... E é isso aí. Vamos aqui aguardando. Pra amanhã... Fazer o descarregamento. Eu tô a 140 quilômetros do cliente. E talvez eu ainda vá pra... Pra lá hoje ainda. Mas é isso aí. É... Deixar aquele abraço aí a todos. Um bom domingo. Uma boa semana. E... Que esteja tudo bem com todos aí. Tamo junto aí. Tá bom? Aquele abraço aí. Fiquem com Deus.